O proprietário do grupo imobiliário chinês Evergrande foi alvo de uma operação da polícia. A informação foi divulgada na quarta-feira. A agência Bloomberg divulgou que o proprietário do grupo imobiliário chinês Evergrande, Xu Jain, foi alvo de uma operação da polícia. Fontes da agência informaram que o empresário foi levado pelas autoridades algumas semanas e atualmente está retido. Ele está sob vigilância residencial, o que não significa que tenha sido preso ou acusado de um crime, destacou a Bloomberg. Xu, de 65 anos, já foi o homem mais rico da China. A agência France Press ligou para os escritórios da Evergrande em Hong Kong e na China continental para obter esclarecimentos, mas não recebeu resposta. O porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores, Wang Winbin, afirmou em entrevista coletiva que não estava a par da situação ao ser questionado sobre a informação. A gigantesca dívida da Evergrande contribuiu para o agravamento da crise imobiliária na China, o que gerou temores de um contágio global. O braço imobiliário da empresa não pagou esta semana uma dívida importante. O setor imobiliário é um pilar do crescimento econômico chinês e registrou um crescimento espetacular nos últimos anos. Mas a enorme dívida acumulada pelas maiores empresas do setor foi considerada pelas autoridades chinesas um risco inaceitável para o sistema financeiro e o conjunto da economia. Diante do risco, o governo limitou o acesso ao crédito, o que levou muitas empresas à inadimplência, como aconteceu com a Evergrande.